Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, eu sei que eu tô sumido, tá? Eu tô meio gripado esses dias, ainda tô, tô me recuperando. Ainda estou melhorando, mas eu vou trazer pra vocês as atualizações de como que estão os emplacamentos, principalmente da Saara 300, tá? Eu tenho visto nos comentários aqui que a galera tá pedindo muito pra me falar sobre a Saara. Ninguém mais tá falando sobre o Saara, Marlon. O que tá acontecendo? A Saara voltou a vender, não tá vendendo. Tô querendo comprar a Saara, eu quero ver como que estão os emplacamentos pra ver se realmente vale a pena o investimento do dinheiro. Então, esse vídeo é pra você, meus amores. Então, se você gosta, né, de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, eu peço pra que você se inscreva, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha da Saara. Desculpa mais uma vez pela minha voz, tô bem respirado. Então, vamos ver esse vídeo aqui que eu vou trazer informações bem pertinentes aqui pra vocês, beleza? Gente, se eu vou, sem precisar de um seguro, também tem aqui o corretor Santana na descrição. Dá o link direto ao WhatsApp dele, chama ele lá. Fala que vem pelo Garage Notícias, beleza, Pedro? Bora que hoje nós tá carato, né, bai? Hoje nós tá carato, né? Vamos lá, meus amigas. Cá estamos nós, aqui no site Motu, já começando daquele jeito. Vocês sabem que o site Motu é um site que eu recomendo muito pra vocês que acompanhem, dentre outros sites também. Mas o Motu é um site que eu tenho mais proximidade, principalmente com um dos editores, que é o Rafael Mioto, tá? E aqui está o título, né, da matéria. Efeito Tornado, Lander supera a Saara nas vendas. A gente já sabe que bem antes da Tornado ser anunciada de forma oficial, a Lander, ela já tinha um desempenho muito superior do que a Saara. A gente sabe também que o efeito da Saara é muito decorrente ao preço, né? O preço da Saara fica até o final do vídeo que eu vou mostrar a Saara mais cara do Brasil. Vou mostrar pra vocês. Como eu estava falando, a Lander, ela despontou na frente da Saara, porque a Saara também não tem um preço muito atrativo. Aí depois veio o lançamento da Tornada, aí já deu aquela dividida na galera que poderia comprar a Saara. Mas não é bem isso que eu venho atualizando pra vocês, né? A Saara, ela já vem perdendo número de emplacamento desde... Se eu não me engano, nós estamos em agosto, né? Acho que desde junho, quem acompanha o canal sabe mais ou menos, né, o mês. Então, desde junho, a gente já via uma reversão, tá bom? Trader Amarra está na frente da rival Honda no acumulado, olha só. Lembra que há umas duas semanas ou uma semana atrás, eu trouxe pra vocês um vídeo falando... Não, foi o mês passado que eu falei pra vocês, gente. A Lander vai passar a Saara nos acumulados. Aí, né, um monte de gente comentou aqui embaixo, falou não, que não tem nada a ver. É impossível isso acontecer, porque a Saara é sucesso de vendas, né? Eu acho que eles replicam algum vídeo, né, de algum canal ou matéria de site, não sei o quê. Mas eu venho sempre desse banho número 6. Ó, gente, a Lander vai superar a Saara nos números de emplacamentos e é exatamente isso que estamos vendo. No último vídeo também que eu trouxe da Lander, eu mostrei pra vocês que está tendo promoções em algumas localidades do Brasil, não são em todas, tá? Algumas localidades do Brasil estão tendo promoção da Lander, não só da Lander, né, mas da FZ25. E todo mundo sabe que a Lander nem sequer atualizou ainda. Ela vai atualizar esse ano porque ela tem que se adequar ao Promote M5, tá? Mas dadas as últimas atualizações que a própria Honda fez aqui, né, em questão de motor, não vai mudar muita coisa, né? Eles vão dar ali uma enfocada no motor, que já tem ali uma cavalaria baixa, né, dada a categoria onde está o motor, principalmente da FZ25 e da Lander, eles vão adequar e vão trazer o mais do mesmo, pode ter certeza. E aqui, ó, só pra mostrar pra vocês como que eu tô bem próximo, né, do Rafael Mioto, o Trago, manda as matérias pra ele, coisas que eu descubro também sobre análise de tendência de mercado e tudo mais. Olha aqui, ó, esse levantamento foi feito pelo Motul com base de dados do Detran. Agradecemos ao canal Garagem Notícias, que também nos avisou sobre o que tá acontecendo. Que isso, meus amigos, tamo junto, é nóis. E aqui também tá mais sobre o quadro, né, a tabela que o Rafael Mioto montou. Eu ia mostrar aqui num outro site, mas já que a gente já tá aqui no Motul, vou mostrar pra vocês como que está, beleza? E aqui a gente já vê o panorama de como tá no total, tá, meus amigos? Olha só, a Saara, ela começou a chegar nas lojas em janeiro, beleza? E aqui a Lander tava na frente. No segundo mês, já em fevereiro, a gente já vê uma crescente. A gente teve 3.455 unidades, ficou na frente ali da Lander por 140 unidades, mais ou menos, tá? Em março, ela passou das 4 mil e a Lander manteve 3.500 unidades. Em abril, ela manteve também nas 4.600 unidades e a Lander subiu pra casa das 4 mil unidades. Você vê que ela teve um pico, manteve e agora ela tá retroagindo. E olha só o que que começou a acontecer a partir do mês de abril, tá, meus amigos? A partir do mês de abril, a Saara, ela assumiu a liderança e ficou durante 3 meses. Mas no mês de maio, olha só, a Lander ficou na frente, né, da Saara. Aí eu lembro que no vídeo ainda que eu fiz, eu questionei, né, nossa, por que que os portais não tão falando disso, né? Quando a Saara ficou na frente da Lander, falaram. Mas enfim, não foram todos os portais que postaram. Mas aqui em maio, ela já ficou na frente no mês. Porém, aqui em junho, ela ficou atrás. Mas depois de junho, meus amigos, aí a coisa ficou séria pro lado da Saara. E olha a discrepância que foi o mês de agosto até, né, até o dia 30 de agosto, segundo as informações aqui do Motul. Olha só, a Lander emplacou 4.044 unidades contra 2.887 unidades da Saara. E a Tornadinho tá vindo logo atrás com 835 unidades, né? Número bem expressivo, é, pouco expressivo ainda. A moto acabou de chegar, né? A gente só vai ver se tá tendo bons números de emplacamento daqui uns dois meses, mais ou menos. Daqui um mês, mais ou menos, já dá pra ver, tá? Fora esse mês agora de setembro, outubro, a gente já vai conseguir ver na sua totalidade como que tá os emplacamentos da Tornado. Mas olha, a Lander passou até no acumulado. E aí, você sabe, meus amigos, eu não tô aqui pra vender história pra vocês, né? Tudo que eu venho falando, antecipando na tendência de mercado aqui pra vocês, está se concretizando. Eu não vou falar tudo, tudo, assim, que eu não quero ser leviano, né? Mas, tipo assim, boa parte das antecipações que eu falo pra vocês de números, tendência e também preço se concretiza. Nós conseguimos antecipar vários dados da Dominar, por exemplo, 200, né? Que todo mundo pensava que ela já era em Full LED. E eu trouxe pra vocês através das minhas fontes, que não viria. Dominar 250 trouxe vazamento da imagem na loja. Então, antes do lançamento, todo mundo já sabia a cor e tudo mais. Vazamento de site, tudo, meus amigos. Trouxe pra vocês antecipadamente, possivelmente, quanto seria o preço da Dominar 250. E a gente acertou em cheio. Então, o meu trabalho aqui com vocês é sério. A proposta desse canal é justamente essa que vocês estão vendo. Vídeos no estúdio, tá? A gente vê aqui... É vídeo na pegada mais jornalística, tá, meus amigos? Com análise de tendência. Tem muita gente que pede pra mim fazer vídeo de motovlog. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de motovlog, eu faço um canal à parte e faço vídeos dedicados a isso. Nesse canal é vídeo desse jeito que vocês estão vendo. Então é isso, meus amigos. Mais uma vez, uma antecipação cravada no meio do alvo sobre a Lander. Eu só errei no time, né? Eu falei que poderia chegar lá pro mês de outubro, a Lander ficar na frente da Saara. Mas foi agora em agosto, com mais de 1.100 unidades na frente da Saara. Totalizando menos de 3.000 unidades aí da Ronda. Aí a galera vai falar, pô, mas a Ronda tava de feira. Saara, Saara não. Ah, e a Marra também tava de feira, esse coletivo. E ainda assim ficou na frente. Tamo junto, beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui. Tchau, tchau.